Olá, nesse vídeo a gente vai fazer um experimento bem interessante, bem legal. A gente vai tentar fazer a inteligência artificial construir um código Python para a gente para que a gente consiga montar o mesmo projeto que a gente fez em vídeos anteriores escrevendo à mão o nosso código. Então vou mostrar basicamente o que a gente vai fazer. Eu vou trazer meu canal aqui do YouTube, o DevJuris. Vamos abrir ele aqui. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, está bem no início, a gente tem poucos vídeos ainda e 46 inscritos. Vamos ver se a gente melhora isso com o tempo. Mas o importante aqui é a gente se divertir. Já tem 46 pessoas que estão se divertindo. Enfim, isso é legal. Fora aqueles que não se inscreveram e estão assistindo também. Bom, a gente tem aqui primeiros passos no Python. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente criou um cadastro de processos. Então, se você não assistiu, recomendo assista. A gente entende aqui os elementos básicos do Python, o que são variáveis, o que são variáveis booleanas, strings, integers, coleções. Aqui a gente estudou listas e dicionários. Enfim, a gente fez um sistema de cadastro de processos. E a gente, inclusive, programou na própria web, no replete.com. A gente não instalou nada na máquina, a gente fez o nosso código todo usando o ambiente do replete.com. Então, digamos que você tenha assistido aqui. Ou não, não importa. Aqui a gente fez um cadastro de processos à mão. A gente mesmo criou o código. Aqui, a gente criou para esse nosso script de cadastro de processos, a gente criou uma interface gráfica. Então, se eu clicar aqui no vídeo, e a gente pode colocar aqui, sei lá. Deixa eu ver uma parte em que a gente mostra a interface gráfica. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. A interface gráfica. A gente mostrou aqui, ó. Essa interface gráfica. Deixa eu dar um pause aqui. Então, com cadastro de processos, a gente botou aqui um campo para número de processos, um campo para parte autor, um campo para parte repa, vara cliente, um campo para cadastrar e um campo aqui para, ou um espaço aqui, para a gente ser notificado do resultado, né? Que é um output aqui da nossa, um feedback para o usuário, se o cadastro foi realizado ou se tem algum erro nesses campos. Então, o que a gente vai tentar é fazer com que a inteligência artificial recrie, olha, o nosso código está aqui. Foi o código que a gente escreveu. A gente vai tentar fazer com que a inteligência artificial recrie, ou parcialmente, ou enfim, ainda que um pouco diferente, mas recrie uma janela como essa aqui. Só que a gente não vai escrever código nenhum. A gente só vai dar comandos para ela. Então, o que a gente vai montar é exatamente isso. Alguma coisa em que a gente possa dar uma instrução e a inteligência artificial escrever o código para a gente. Vamos fazer esse teste usando a OpenAI. A OpenAI está aberta para o público em geral. Em geral, eu vou botar aqui para você no Google. Para ver como é que você vai encontrá-la. Está aqui, OpenAI. Você clica aqui. Ela está fazendo aqui a propaganda de uma inteligência artificial nova, que é a DALE2, que vai ser para você montar imagens a partir de descritivos que você fizer. Não importa para a gente. Agora, vamos aqui. Clica em API, API. E aí você vai fazer o seu registro. Você vai botar aqui, clicar em Sign Up. Faz o seu registro. Faz o seu registro. E uma vez registrado, você pode registrar com o Google, com uma conta da Microsoft. Microsoft, não importa. Você faz o seu registro. E uma vez que você tenha feito, você faz o login. Você faz o login. E me encontra logado. Eu já estou com a minha página logada aqui. Então, eu vou fechar isso. Vou tirar isso daqui. E vou entrar e mostrar para vocês como é a página logada. Quando você estiver logado, vai estar assim. Isso é o Playground. É onde você vai testar. É aqui que a gente vai fazer o nosso código acontecer. Mas a página de login é essa aqui. Você vai chegar, vai estar logado e vai estar aqui com algumas instruções. Você pode ler se você quiser. Mas para esse vídeo, clica em Playground. É aqui que a gente vai escrever o nosso código. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer um teste. Para a gente escrever um código. A gente está escolhendo aqui. Tem várias máquinas da GPT-3, que é a Inteligência Artificial do OpenAI. E a mais capaz é essa aqui. Most Capable Model in the GP3 Series. Ou seja, o modelo mais capaz é esse aqui. O DaVinci-002. Vamos usá-lo. A gente tem crédito. Ah, eu esqueci de dizer que quando você se registra, você ganha um crédito de 18 dólares. Dá para brincar bastante com 18 dólares de crédito. Bom, vamos lá. Aqui, a gente vai ter que aumentar um pouco. Porque se eu boto 256 tokens. Cada palavra é mais ou menos um token. Se eu boto só 256, ele não vai conseguir escrever o código todo. Ele vai parar no meio. Então, vamos botar mais aqui. Vamos botar, sei lá. Vou botar aqui 3125, que eu acho que já vai dar. E o resto a gente não mexe, porque teria que ler instruções para mexer aqui. Enfim, deixa quieto. Para a gente pedir a Inteligência Artificial para escrever um código para a gente em Python, a gente pode fazer um multilinhas, um comentário multilinhas, que é com essas três aspas no início e três aspas no fim. Tudo que a gente escrever aqui vão ser instruções para o DaVinci002, que é o nosso modelo aqui, da GPT-3, escrever para a gente. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos botar assim, ó. Create A. Eu vou escrever em inglês, mas você pode escrever em português. Eu imagino que ele traduza para dar as instruções corretas. Mas eu acho que em inglês funciona melhor pelos testes que eu já fiz. Vamos fazer esse teste inicial aqui. Create A. Graphical User Interface. Ou seja, essa sigla aqui é comum. Cuidado porque você escrever muito aqui, ele vai consumir esses tokens aqui que você está usando. Porque eles são consumidos tanto no que você escreve quanto na resposta. Então, tenta ser objetivo dando todas as instruções possíveis ao DaVinci. Vamos chamá-lo de DaVinci, esse modelo aqui, o DaVinci002. Então, create a Graphical User Interface with the following labels and entries. Então, eu estou dizendo, crie uma interface para o usuário com os seguintes rótulos e entradas. Tá? Exatamente o que a gente fez lá naquele vídeo. É... Número do processo. Vamos botar assim... Des Hudson002. insert in the window, a submit button and a label for displaying the result to the user. Então vamos lá, crio uma interface gráfica de usuário com os seguintes rótulos e entradas, número do processo, parte autora, parte ré, vara e cliente, ele pediu aqui uma vírgula, tá bom, isso aqui é meu Grammarly, né, que ele corrige a minha gramática em inglês aqui. Também insira na janela um botão de enviar, né, de submeter e um rótulo para mostrar o resultado ao usuário, tá, só isso. Vamos ver se ele consegue criar, aqui eu não estou criando o sistema de cadastro de processo, eu estou só criando a interface gráfica de usuário, quero ver se ele vai fazer como eu estou mandando. Vamos lá, vou botar aqui submit e vamos ver o resultado. Ó, ele está escrevendo o código, ó, olha aí, ó, acho que vai funcionar, hein, ele está escrevendo label e entry para cada uma das colunas, ó, criou um botão, acho que vai funcionar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui, vou dar um CTRL A e um CTRL C, copiei, vou tirar isso daqui e agora para a gente ver se está funcionando, vamos criar aqui uma pasta, vamos chamar de OpenAI, tá, vamos abrir o nosso terminal de comando, vou dar um clear aqui, ó, vamos entrar na pasta, então CD, arrasto a pasta para cá, entramos na pasta. Agora vamos criar um ambiente virtual para o Python, então vamos lá, Python 3, traço M, venv de virtual environment e aí eu dou um nome para a pasta que eu quiser, eu vou chamar de env de environment, de ambiente, tá, então esse é o comando que eu sempre dou para a gente criar ambiente virtual para o Python. Estou presumindo que você tenha o Python instalado na sua máquina, que você está acompanhando aí os nossos tutoriais, né, dei um enter, pronto, instalou. Agora vamos ativar o nosso ambiente virtual com aquele famoso comando source, aí a gente entra na pasta venv, não, a pasta chama env, né, env, aí o subdiretório bin e o comando activate. Ó, entramos, estamos no ambiente virtual, aberto, ativado, vamos ver a versão do Python, tudo isso eu faço sempre em todos os vídeos. Python 3.9.2, legal. Agora vamos criar dentro dessa pasta onde a gente está, um arquivo onde a gente vai colar aquele código da inteligência artificial. Então vamos lá, vamos criar um arquivo fazendo um touch e aí vamos dar o nome a ele de mainpy. Pronto, arquivo está criado, ó, vou listar o que está na página, ls. Tá, a gente tem a pasta, o subdiretório env, que tem o nosso ambiente virtual e o arquivo mainpy que eu criei agora, né. Vamos abrir isso aí no VS Code, no nosso editor de código. Então a gente vai dar um code, ponto, porque com o ponto a gente abre tudo que está dentro da pasta aí no programa. Beleza, abriu, tá aqui, deixa eu só ordenar como eu sempre ordeno aqui, ó, organizar a nossa área de trabalho aqui, vou dar um clear aqui, ó. Pronto, vamos sair dessa introdução, vamos abrir o mainpy e agora a gente está pronto para colar o código da inteligência artificial que está no meu buffer aqui. Vou dar um control, comando de V aqui, ó, colei. Tá, então estão aqui as instruções que eu dei, nesse comentário multilinhas aqui, ó, com três aspas. Ele está importando o tkinter e criando aqui o que a gente pediu. Vou dar um save, salvei e vou rodar agora e vamos ver se a inteligência artificial fez o que a gente queria. Ó, python, manda usar o python para abrir o main.py. Se tudo der certo, ele vai abrir uma janelinha no meu outro monitor aqui e eu arrasto para cá para a gente ver o resultado. Vamos lá, enter. Abriu. Vou trazer para cá, ó. Que beleza, tá aqui, ó. Tá, ele só não deu a dimensão legal aqui. A gente pode melhorar esse geometry aqui, ó, de repente, e botar 400 por 400, que aliás foi até a medida que a gente deu, é, salvei. A gente deu quando criou lá na mão essa interface gráfica. Vamos rodar de novo. Rodei, ó. Tá aqui, ó. Tá. Outra coisa que a gente fez foi permitir que esses campos se expandam. Tá, mas eu não vou mexer muito no código, não. Eu quero saber exatamente como a inteligência artificial está fazendo. Ela não criou nenhuma função, né, para o nosso botão, enfim. Mas, basicamente, ela montou a interface gráfica para a gente. Tá. Então, funcionou perfeitamente. A gente pode tentar de novo, tá. Ah, ela tem várias opções aqui, ó. Vamos voltar aqui para ela. E vamos tentar de novo. Vou dar um regenerate aqui, ó. Você não precisa mudar as instruções. Ela sabe que as instruções estão aqui. Ela marcou o resultado que ela te mandou. Mas você pode dar um regenerate e ela começa de novo. E vai te dar um resultado diferente. Ó. Mudou até a geometria, ó. Dá uma olhada. Ó, terminou. Ctrl A. Comand C aqui, ó. Copiei. Vou apagar. Tá aqui. Vou salvar de novo e vou rodar. Vamos fechar. Já tá fechado aqui, ó. Python ManPy. Vamos ver, ó. Ó, outra versão. Tá aqui, ó. Ela é que fez. Tá? Deixa eu ver se ela deu algum sentido para esse botão. Ah, não. O botão está fechando a janela. Enfim. A gente só pediu a interface gráfica. Vamos avançar e vamos pedir que o botão faça alguma coisa. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos deletar o que ela fez aqui. E vamos voltar para as instruções. Vamos botar assim, ó. Vamos botar 1. Para ela seguir bem a instrução certinha, né? 1. E vamos botar aqui, ó. 2. Make that so when the user clicks the button. The result label shows all entries concatenated. Então, vamos lá. É, mantive aqui em cima a instrução inicial. E aqui eu estou dando, pedindo a ele que faça com que quando o usuário clique o botão, é, o label do resultado mostre todas as entradas concatenadas. Aqui eu escrevi concatenated. É, escrevi errado. Concatenated. Tá? Então, a gente quer que ele pegue tudo aquilo que a gente digitou naqueles campos e concatene. Junte aquilo tudo e mostre como um output lá, né? Mostrando o resultado para o usuário. Vamos ver se ele vai, na verdade, dar essa função aí para o botão. Criando os labels, criando as entradas, criando a função de concatenar. Olha que legal. Acho que vai funcionar, hein? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, copiei, sai, vem aqui, deletei, colhei e salvei. Agora vamos rodar. Ó, ele abriu tudo aqui. Na verdade, não ficou muito legal porque ele não imputou essas entradas aí a cada um desses rótulos. Mas tudo bem. Vamos ver. Vamos botar 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aqui vamos botar qualquer coisa. Vamos botar autora, ré, vara, cliente. Se tudo der certo, quando eu clicar em concatenar, vai aparecer tudo isso junto aqui embaixo, ó. Aí. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Autora, ré, vara, cliente. Ainda deu espaço. Por quê? Porque aqui na função, ó, ele botou esse espaço aqui na concatenação. Tá? Então, vejam o que a inteligência artificial é capaz de fazer para a gente. Escrever um código. Se eu quisesse dar um monte de instrução aqui sofisticada, teoricamente ela ia conseguir, às vezes, às vezes, dar um ou outro erro, como nesse caso, em que ela não botou os labels e as entradas juntas. Mas, olha que super interessante. A gente pode pedir para ele fazer tudo aquilo que a gente fez quando criou o sistema de cadastro de processos. E ela vai fazer. Então, assim, o que eu vou fazer agora para a gente não perder tempo? Eu vou dar uma pausa aqui na minha gravação. Vou montar todas as instruções. E aí eu volto com a gravação aqui com todas as instruções prontas para a gente ter o nosso sistema completo de cadastro de processos. Então, estou vindo aqui pausar e volto para você. Vai ser a questão de um segundo. Para mim, vai levar um tempinho porque eu quero montar as instruções bonitinhas aqui e eu mostro para vocês. Vamos lá. E aqui estão as instruções que eu vou dar ao nosso modelo Davin002 do OpenAI para saber se ele vai me entregar um código prontinho e funcional, eficaz. Então, as instruções são as seguintes aqui. Vou explicar. Primeiro, eu quero que ele crie uma Graphical User Interface, quer dizer, um GUI, através de Python e TecInter, com os seguintes rótulos e entradas. Número do processo, parte autora, parte ré, var e cliente. Segunda instrução, eu quero que ele insira nessa janela que ele criou um botão de enviar e um rótulo para mostrar os resultados para o usuário, quer dizer, o texto resultado para o usuário. Em terceiro lugar, eu quero que quando o usuário clique no botão, que é o botão de cadastrar, que as seguintes tarefas sejam executadas. Do the following tasks. Aí, 3.1. Aqui é uma validação do número do processo. Quer dizer, se a entrada de número do processo não for numérica, eu quero que seja mostrado no rótulo de resultado a mensagem. Número do processo só pode conter números. E quero que pare por aí, do not proceed to the next tasks, ou seja, não avance para as próximas tarefas. Do mesmo modo, a validação aqui dos outros campos. Se alguma entrada estiver vazia, eu quero que seja mostrado no rótulo de resultado a mensagem. Todos os campos são necessários e também do not proceed to the next tasks, ou seja, não avance para as próximas tarefas. Se avançou, é porque essa validação aqui foi superada, está tudo ok. Então, 3.3. Verifique se existe um arquivo chamado lista processos JSON. Se não existir, crie esse arquivo, com uma lista vazia nele, porque é o arquivo que vai abrigar os dicionários contendo os processos. É uma lista que vai conter dicionários. Cada dicionário é um processo. 3.4. Eu quero que esse arquivo lista processos JSON, o conteúdo dele seja transferido para uma variável lista processos. Aqui seria 3.5, está mal numerado. 3.6, 3.7, 3.8. 3.5, eu quero pegar todas as entradas e colocá-las em um dicionário, salvando esse dicionário na variável chamada processo. Esse negócio está sublinhado aqui porque eu tenho o Grammarly, que faz a correção de gramática em inglês. Ele não reconhece essas palavras em português, que são os nomes das variáveis e as mensagens que eu vou mandar para o usuário. 3.6, eu quero que ele pegue esse dicionário, processo, com todos os valores que o usuário colocou lá nos campos, e seja ele adicionado à lista de processos. Lista processos list. Append é um método da lista. 3.7, eu quero escrever essa lista no arquivo JSON, lista processos JSON. Quero salvar essa lista nesse arquivo, que vai ficar aqui embaixo, vai ser o arquivo que vai funcionar como a nossa base de dados. E finalmente eu quero que ele mostre o resultado, o cadastro realizado lá no rótulo de resultado. Então está tudo aqui, que a gente escreveu lá no nosso código, está tudo aqui, vamos ver se ele vai executar da maneira que a gente quer. Então vamos enviar aqui, submit, eu vou acelerar o vídeo, porque ele demora um pouquinho para entregar, para gerar o código. Vamos ver. Criando algumas funções. Olha. É bom que ele está dando o nome das funções em português. Já percebeu aí que a gente A gente quer o nosso código aí Com essas expressões em português. Vamos ver. Pronto, terminou. Vamos copiar aqui E ver se funcionou. Copiei, vou tirar daqui Salvei E vamos lá Ó Que legal, ele botou até um campo de limpar, olha aqui Um botão de limpar que a gente não tinha nem pedido Vamos ver Vamos dar um número qualquer aqui Parte autora Maria Parte ré Sebastiana Vara Quinta vara de São Paulo Cliente seria Vamos botar A de parte autora E vamos salvar Se tudo correr bem, ele vai criar o arquivo aqui Lista processos JSON Se der algum erro vai aparecer aqui Vamos ver Salvar Ó, deu um erro Lista processos Não está definido Provavelmente ele não Cumpriu lá aquela exigência Ó, mas tem checar a existência Onde que ele usou esse Se for checar a existência Vamos ver aqui Ó Não, ele não usou Ele criou um monte de função E não usou as funções Ó Vamos tentar de novo então Vamos trazer ele de novo aqui E vamos regenerar Porque ele não Seguiu as nossas diretrizes aqui não Vamos esperar que ele faça Nessa segunda tentativa Enquanto ele está escrevendo Vamos eliminar esse lista processos Excluir Porque Ele que vai ter que criar isso Vamos limpar Esse arquivo main também Vamos zerar ele Vamos dar um clean aqui também Ó Clear Beleza Vamos ver se ele terminou Terminou Ó Marquei tudo Ctrl C Colei aqui Vem com as instruções também Ó E Vamos tirar ele daqui E vamos rodar Tá aqui o código que ele gerou Tá Quero nem ler Quero rodar e ver Se vai dar certo Vamos lá Python Main.py Foi Ó Não deu certo Porque Ele não botou o botão Dessa vez Dessa vez não tem botão Por alguma razão Ele ignorou o botão aqui Então Nada feito Vamos De novo voltar aqui E pedir para ele regenerar Engraçado que ele botou aqui o botão Ó Com o comando certinho Por que o botão não apareceu Peraí Vamos ver Talvez o botão tenha Esteja escondido Peraí Vamos ver Ah Olha aqui Ó É que a janela ficou pequena Mas o botão está aqui Tá Então vamos lá Número do processo 21 21 Vou botar qualquer número Parte autora Maria Parte ré Sebastiana Vara Quinta vara SP Cliente Vamos ver Que é a Sebastiana Ré Nossa cliente R Cadastrar Cadastro realizado Olha aqui Ó Lista processo Tá aqui o cadastro Ó Certinho O código dele Quer dizer Tirando o tamanho da janela Tá certinho Vamos cadastrar mais um E vamos ver se Vamos mudar este número aqui Parte autora Vamos botar Josefa Parte ré Raimunda Vara Vamos mudar para A vara de Do Rio de Janeiro E cliente vai ser agora autora Cadastrar Cadastro realizado Aqui ó O segundo aqui Vou até botar na segunda linha aqui ó Vou separar essa lista aqui Ó Aí certinho Vamos ver se o Vamos ver se deu certo aqui a A A validação Vou botar um Um carácter aqui que não é número Número do processo Ó Cadastrar Ó Número do processo só pode conter números Aquilo que a gente pediu que ele fizesse E vamos tirar Um campo aqui Deixar o campo cliente vazio Vamos ver se ele valida isso também Ó Todos os campos são necessários O programa tá pronto gente Programa Perfeito Aqui ó Função cadastra processo que ele criou Inclusive Verificando se o arquivo existe Se não existe ele tá criando Né O arquivo Aqui a gente só pode melhorar a geometria Ó Vamos botar 400 Porque ele botou 400 por 200 E com isso Os campos de baixo não apareceram Vou salvar aqui ó E vou fechar E vamos abrir de novo Ó Certinho agora ó Certinho 400 por 400 Tá A única coisa que a gente teve que alterar aqui Foi o tamanho da janela Porque a janela Como vocês se lembram Ficou assim né Deu a entender que não tinha O botão Mas o botão tava lá escondido Então ele criou aqui ó Todos os labels As entradas Né E atribuiu lá Tem até o botão de limpar Ah não Esse aqui não tem botão de limpar não Ah mas enfim Comando cadastra processo Que é exatamente Essa função aqui Que ele Que ele tá fazendo Então Perfeito Tá A inteligência artificial Gerou pra gente Um código Que é esse aqui Que funciona Absolutamente Perfeitamente Como a gente mandou ele Que ele funcionasse aqui Com isso então A gente finaliza A análise aí Da geração de código Através de A inteligência artificial Usamos aqui De novo O OpenAI E você pode se registrar E você ganha 18 dólares em crédito Dá pra usar bastante Né Pelo menos pra esse tipo de teste Você vê a gente tá usando aqui A Bessa Eu já usei antes E eu não paguei nada Por enquanto Tô no crédito aí De 18 dólares É Agora Um aspecto Aliás Dois aspectos importantes Você não consegue Gerar código Utilizável E eficaz Se você não souber Minimamente Como programar Por quê? Bom Por duas razões Primeiro porque A gente Teve que criar Essa série de instruções Aqui ó Que você tá vendo na tela Pra inteligência artificial Gerar o código Né Pra inteligência Pro DaVinci 002 Que é o nosso modelo aqui Gerar o código Que a gente queria E pra fazer isso Você tem que ter Um mínimo de conhecimento De lógica De programação Né E de Pacote Né Por exemplo Tecinter Pacote Quer dizer Por enquanto Eu creio que A inteligência artificial Vai servir Vai servir pra acelerar O trabalho do programador Mas ela não consegue Substituir o programador Segundo que A gente teve que Analisar o código E fazer alterações A gente por exemplo Teve que alterar Pra ele Enfim Mostrar Esse botãozinho Cadastrar A gente teve que mudar Lá Como você se lembra A medida Da janela Então a gente teve que Vir aqui ó No código Encontrar A geometria Da janela Aqui ó Eu tinha que saber Que Esse é o comando Pra gente criar A geometria Da janela E mudar Esse 200 Aqui por 400 Trocar né Pra gente conseguir Ver o botão Porque ele não tava aparecendo Logo no início A gente inclusive Chegou a suspeitar Que o código Não tivesse funcionando Fora que Eu gravei Partes desse vídeo Antes E as vezes Eu tentava Duas, três vezes E o código Vinha com erro Ou não vinha Cumprindo Exatamente O que eu queria Inclusive na primeira Versão aqui Desse nosso Vídeo Você percebeu isso A gente teve que Refazer Então Muitas vezes Você tem que alterar As instruções Também Porque aparentemente Quando ele não tá Entendendo a instrução Você tem que escrever De uma maneira diferente Aqui eu tive que fazer Em inglês Eu não sei se eu fazendo Em português Ele iria responder Da mesma maneira Então Enfim É só pra mostrar Que isso não é uma panaceia Isso não vai resolver Teus problemas Não vai fazer com que Você não precise Aprender a programar Porque toda a lógica Tá aqui É como se isso aqui Fosse um pseudo código E eu definisse Etapa por etapa Toda a lógica Que o programa Teria que cumprir E o gerador Enfim Fez o que a gente queria Exatamente seguindo Essa lógica Tá Mas é muito legal Eu acho que vale a pena Começar A tentar Não pra substituir O processo de aprendizado Mas pra acelerar Tá Então com isso Eu tô encerrando aqui Esse vídeo E a gente com certeza Vai usar A inteligência artificial Pra gerar outros códigos Aí no futuro A gente tá apenas começando Aí os nossos experimentos Até a próxima Tchau Tchau